Eu sou... Forte! Eu sou o fim de desenvolvimento. Faz a boba. Você também pode ter um resície no Pyro. Eu sou o Esmeralda do Zim. Eu posso ter um resície em ser? Eu vou ter um resície no progresso agora. Eu posso ter um resície no resície. Se inscreva no canal e ative o sininho.